Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois! Para assistir Globo ao Vivo em HD sem travar basta se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar like no vídeo, após isso vai no primeiro link da descrição e subscreve o canal, feito isso vai nos comentários, o primeiro comentário estará fechado e clica no link para assistir Globo ao Vivo, valeu é nois!